O que é o Caracol? O Caracol? Como me chama? Professor Samidana. Eu entrei em várias pautas do Zuzu, então metade da minha resenha já foi, desculpe pela participação do Zuzu. Boa, obrigado. E o arcabouço fiscal. Você vê que ele rouba a pauta de todo mundo. Não é que eu roubo a pauta, ele participa. Mas eu gosto de todo mundo participar. E aí, enfim... Juros. Juros. Primeira coisa. Arcabouço fiscal. Quando eu falo que o Haddad é o craque do Ibis, é verdade. Porque no PT, é todo mundo muito mais extremo que o Haddad. Ele é o mais equilibrado de tudo. É o melhor jogador. Acorda cedo também, né? Claro. Quatro da tarde. Ah, mas tudo bem. Mas ele joga muito... Ele acorda cedo. O bom do Haddad é acordar às sete da manhã. Aí, internamente, ninguém sabe o que é o arcabouço. Ainda não foi divulgado. Não foi divulgado o arcabouço. É uma surpresa. O pessoal... É que nem o Alvus Kinder. É o Kinder Ovo. O Kinder Ovo. Você votou em dezembro. Você vê o que acontece. Você votou em dezembro. Quando foi? Outubro. Você votou em outubro. Mas sabe a surpresa agora. O Gueré foi na massagem e falou que tinha um Kinder Ovo. É, o Gueré votou lá. Ele votou. Aí, ele pegou o Kinder Ovo. Não tem a urna. Não devolve. Um Kinder Ovo. Agora virá. Muito bem. O que que acontece? Em tese, o arcabouço faz algumas travas de gastos. Principalmente em relação a dívida pública. Certo. E o PT já falou, olha, não topamos isso internamente. Sim. Falando que isso... Os companheiros. Coloca em risco a sobrevivência política do partido. Os companheiros. Isso foi uma coisa. O mercadante, o bigode, ele falou assim, olha, eu serei leal ao Haddad, mas eu direi o que eu penso. Isso. E ele deu umas porradas lá. Ele falou que acabou a era do BNDES ser pequeno. Isso. Apequenado. Vamos pensar grande. Vamos pensar grande com o dinheiro dos outros. Vamos fazer metrô em tudo que é buraco. Exato. Tudo que é país. Isso, claro. Argentina. Isso. E começa a véspera, a reunião dos juros. Então, como funciona? O Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne hoje e amanhã delibera a nova tarde de juros. O PT tem... E o que você acha? Eu acho que vão manter a taxa de juros. 13,75. 13,75. O número é simbólico. Mas existe uma pressão. O PT está convocando, via sindicatos, várias manifestações. Porque, evidentemente, os juros altos atrapalham a economia. Você fala, então, por que a gente não desce? Você está falando que atrapalha. Porque se descer, o jeito que ficar vai subir muito a inflação e vai ser pior. Então, os juros é um remédio amargo. Ninguém defende ou gosta de juros altos. Por falar nisso, você viu que várias montadoras fizeram paralisações. Sim, parou tudo. São elas a Volkswagen, a General Motors, a Hyundai e a Stellanis, que é dona do Jeep e de várias outras... A Peugeot. Disso. Pararam. Por quê? Pararam férias. Estão esperando uma loucura. Estão falando que com esses juros não dá. E aí, eles estão esperando retomar a economia. Agora, a expectativa de inflação tem piorado. Lembra aquele relatório que os economistas fazem toda segunda? Piorou. Então, está um momento difícil. Por isso que eu acho que não tem espaço para uma redução de juros. Mas é claro que é uma aposta. Outra coisa que também vale ser falada é a questão do consignado. Do consignado, Emílio. Você lembra que o governo falou assim, consignado não vai poder. Tem que ser 1,70. Foi para 1,70. É o que os bancos falaram. Nessa taxa, não dá. Não dá. Então, esse que é o problema... Agora, os veinhos vão ter que pegar a taxa normal. É. Agora, eles estão tentando chegar em uma taxa de 2. Mas o que acontece, Emílio? Não adianta você melhorar a economia e falar, eu quero ser rico. Então, vai todo mundo ser rico e eu baixo uma portaria que vai todo mundo ser rico. Se fosse fácil assim, a gente colocava o salário mínimo em 10 mil dólares. Oh! Mas se eu colocasse isso, só ia gerar desemprego. Porque muita gente não consegue gerar a produtividade que eu falo. Então, não é o esforço da pessoa, é quanto de dinheiro ela gerar. Vale o trabalho. É. Então, são os recordes. E para finalizar, você sabe que a Amazon demitiu 13 mil pessoas no ano passado. E agora, vem mais 9 mil demitidos. Amazon. Amazon. Então, você vê que... Facebook também demitiu 10 mil, a gente falou aqui. O que será? Foi a pandemia que aumentou muito? Foi a pandemia... Estamos de volta aqui pela Rádio Jovem Pan. Este é o programa Pânico, para você que está nos acompanhando na rádio. Na TV e nas plataformas, a gente fica direto ganhando um salário só. Sim, um salário só. Mas é esforçadíssimo. É, isso é importante. A gente não perde a força. Deixar claro. Então, não adianta... Olha quem chegou aí, ó. Já olhou para mim. Está lindo. Então, a Amazon dispensou a turma. É, vai dispensar 9 mil. Já tinha sido 13 mil. Então, as big techs enfrentam problemas no mundo inteiro. E agora, até o próprio SVB, aquele Silicon Valley Bank, quebrou. Falava, não, eles falavam muito de SG, falavam muito de governança, de igualdade. Mas não faziam o básico, que era análise de risco. Então, se fala muito agora em volta para a base, né? Volta para a base. Volta para a base. E lucro primeiro. É isso aí. E essas empresas tentarem ser mais eficientes. Mas isso também era algo esperado, né? Sim. Uma empresa que não dá lucro e vale bilhões. Mas a Amazon dá. Quem não dá é o Uber. São outras. Foi muitas que não dão. Netflix. Mas mesmo essas... Agora, a Netflix aumentou o preço. Sim. Para caramba. Agora estão desesperados para não ter os... Sim. Compartilhar sem. Sacanado. É, o Belal tem o grupo para as senhas da Netflix. A Disney também demitiu todo mundo. Enfim, é isso. E aí, eu não... Ontem eu acompanhei o trabalho. Inclusive, eu vi um parentesco entre Andrade e o... Esse é um homem que não passa perrengue. Nunca. Por quê? Porque é o ídolo dos carecas.